Chegou a hora do Destaque do Dia. Destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Soaria, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, Madureira. Ontem teve, hoje tem, né? Hoje tem sessão, hoje é sessão ordinária. Ontem foi uma audiência com o secretário de obras da Prefeitura Municipal para falar sobre a famigerada Operação Tapa Buracos. Mas tudo bem com você, né, Madureira? Tranquilo, sossegado. Goiás, né? Por cima da carne seca e com umas temperinho, né? Um piquezinho para ajudar. Eu queria, na abertura dessa minha participação, deixa eu falar aqui sobre a Casa da Mulher Brasileira e a satisfação que a gente tem em ler uma notícia como essa aqui, ó. Delegacia da Mulher, 24 horas, prendeu três por dia na primeira semana de funcionamento. Quer dizer, a história da luta da violência contra a mulher tem duas fases, né? Antes e depois ou durante o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. A gente nunca via, nunca ouvia essa notícia, né? Aprender o cara que bateu na mulher. Geralmente, o cara bate na mulher, vai para a casa dele, né? Não tem flagrante, não tem... A polícia fica sabendo, ficava sabendo já... Algum tempo depois, já... Depois que já passou o flagrante e não ia atrás. E agora a gente nota que há um empenho e uma maior facilidade da delegacia de localizar o agressor e prender o agressor. E levar o agressor... Quer dizer, isso aí termina contribuindo, né? Para a redução do crime contra a mulher no âmbito doméstico, que é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira. E é Campo Grande, é Mato Grosso do Sul, o estado onde a mulher é mais agredida no país. Quer dizer, um dos estados onde a mulher sofre mais agressão no âmbito doméstico. Então, eu realmente me sinto gratificado, né? Porque a gente lutou tanto, a gente falou tanto, a gente exigiu tanto, né? Junto com a população de Mato Grosso do Sul. A presença dessa delegacia da mulher 24 horas, da presença da Casa da Mulher Brasileira, que não há como não se sentir premiado até com essas notícias de que estão prendendo. Eu quero que o número de... Seja reduzido o número de pessoas, de prisões, né? Eu quero que seja reduzido a zero. Que não tenha mais, que não seja preciso mais prender ninguém. E que também não haja mais violência doméstica. Aliás, sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouco no programa com o doutor João Maria Lózio, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, porque a Casa da Mulher Brasileira, a delegacia da mulher 24 horas, tem tudo a ver e muito a ver com o Tribunal de Justiça. Aliás, o doutor João Maria Lózio foi um dos recebidos, né? Na Casa da Mulher Brasileira, pela presidenta da República. Falou muito sobre o que a Justiça de Mato Grosso do Sul pode fazer em parceria com a Casa da Mulher Brasileira. Ontem eu participei de duas audiências. Eu parece que não tenho o que fazer, né? Fico participando de agendas, de duas agendas. Fui numa agenda... Primeira agenda lá na Prefeitura Municipal, no gabinete do prefeito, é a segunda agenda na Câmara Municipal para tratar da famigerada Operação Tapa-Buracos. O jornal está trazendo hoje que o secretário de obras, o Caco Brito, não explicou direito a questão das providências que a Prefeitura está tomando com relação à Operação Tapa-Buracos. Eu estava lá também, realmente, eu senti falta de mais detalhes dessa Operação Tapa-Buracos. Parece que tem um segredo aí que o pessoal não conta, né? Porque tem que... Por que que não funciona a Operação Tapa-Buracos? Por que que há denúncias de que buracos fantasmas estão sendo tapados, né? Então, essas informações... O que a Prefeitura devia fazer, eu acho que é simples fazer, é burocratizar. Quer dizer, é triste, lamentável, né? A gente ter que burocratizar, mas, infelizmente, no serviço público, se não burocratizar, não funciona. Então, tem que ter um fiscal acompanhando, né? Cada turma. O fiscal vai receber... A obra... O buraco foi tapado, o fiscal vai receber a obra, né? Vai passar o recibo da obra. A Prefeitura vai determinar quais os buracos que devem ser tapados, que tipo... Porque esse negócio de tapar fissura... Fissura não é buraco. Buraco é buraco. Buraco redondo, buraco quadrado, buraco retangular, né? Buraco que o carro passa no buraco e dá problema no carro e tal. Esse é que é o buraco. E a cidade tem buraco demais para a Prefeitura se dar ao luxo de tapar fissura. Então, tem que priorizar os buracos e, em seguida, se tiver tempo... Eu acho até que fissura deve fazer parte no serviço preventivo. E o que é serviço preventivo? É exatamente o recapiamento. Vamos fazer o recapiamento. Quando fizer o recapiamento, a gente faz a fissura. Hoje, a cidade está reclamando exatamente a operação tapa-buraco. Para tapar buraco e não para tapar fissura. Outra coisa, tem que ter fiscalização. Não ficou claro se tem ou não tem, quem é que fiscaliza? Não ficou claro, né? Muito claro. Como é que é feito o pagamento as empreiteiras, paga por buraco tapado, por metro cúbico, por material empregado. Quer dizer, tudo isso tem que ficar muito claro. O prefeito Osmar Onarte, o secretário Caco... Ah, não, porque isso aí já vinha sendo praticado desde o século passado. Todas as administrações praticavam isso. Quer dizer, não tinha fiscalização. Acho que a grande oportunidade que tem o prefeito Gilmar Onarte exatamente de quebrar esse ciclo vicioso e até criminoso porque estava errado. Vamos deixar como está para ver como é que fica. Espero que, a partir de agora, a Prefeitura Municipal, o secretário de obras da Prefeitura, estabeleça um sistema de fiscalização eficiente para evitar que a população continue reclamando. Eu estou recebendo aqui pelo menos três ou quatro vídeos por dia mostrando as turmas das empreiteiras, das companhias de asfalto, tapando fissura. Tudo bem, vai tapar fissura. Então, eu queria... Operação Tapa Fissura, porque a Tapa Buraco não está dando conta de atender a buraqueira que está na cidade. Antes dessa reunião, lá na Câmara Municipal, falar de Tapa Buraco, eu estive numa agenda do prefeito Gilmar Onarte, lá na Prefeitura Municipal, onde ele prestou contas do Giza, o famoso Giza. Ele vai devolver a grana, são 8 milhões e 200 mil reais. vai ter que devolver, eu falei ontem aqui, porque se não devolver, a Prefeitura fica com o nome sujo lá em Brasília, e se tiver com restrição em Brasília, não vem a grana, não vem fundo de participação dos municípios, não vem dinheiro do SUS, não vem nada para Campo Grande. Agora, imagine você, vindo tudo já é difícil administrar, agora se Brasília fecha definitivamente a tonelha, inclusive dos repasses constitucionais, aí Campo Grande vira um verdadeiro caos. Então, tem que devolver o dinheiro. O convênio foi unilateralmente rescindido, então tem que devolver a grana, são 8 milhões e 200 mil reais. Este Giza, as pessoas já sabem, porque eu já estou feio assim, de tanto falar dele aqui nesse programa. O Giza é um programa, seria um programa de software, um programa de computador, para regular todo o sistema de saúde do município de Campo Grande. Então, marcar consulta, aviar receita, tudo isso fazia parte do Giza, desse programa. foi contratado pelo prefeito Nelsinho Tradi, era secretário de saúde na época, o Mandetta, depois do Mandetta veio o Massina, secretário de saúde, cunhado do Nelsinho Tradi, e não deram conta, contrataram uma firma, picareta, essa é a verdade, se você pegar a documentação que a empresa apresentou, na licitação, você vai notar que é um bando de picaretas, documentação toda fraudada, irregular, mesmo assim a prefeitura contratou esta empresa para desenvolver um programa que ela não teve competência de fazer, e antes de iniciar o programa, foi a Portugal, e comprou um programa, que não pagou, comprou um programa lá e não pagou. Aí, como é que a empresa de Portugal vai vir aqui para implantar um programa que a senhora não recebeu a grana? Não vai vir. Um programa inviável, do ponto de vista técnico, porque cada posto de saúde, cada unidade, precisava de pelo menos um 12 megas, um link de 12 megas para rodar, e os postos aqui não tem mais que 3 megas, via rádio, então, está na cara que não ia dar certo. Quando o senhor, Auxílio Bernal, assumiu a prefeitura, veio a primeira cobrança do Ministério da Saúde, pedindo, quer saber como é que está, como é que está o GISA, nós mandamos 8 milhões e 200, queremos saber como é que está. O senhor Auxílio Bernal, em ofício ao Ministério da Saúde, afirmou, garantiu que o GISA já tinha 96% de implantação, faltava apenas 4%, quer dizer, uma moleza, já implantou 96 tal. ele passou uma informação precipitada, equivocada, não se sabe a quem que ele consultou, mas ele viu a pressa, se não ficar pronto, vai ter que devolver, quando ele viu devolver, aí ele arrumou a desculpa, não, está quase pronto. os picaretas pegaram aquele ofício do Bernal, ofício equivocado, e usaram aquilo como atestado de competência, e passaram a mostrar, quando vinha aqui, não, está aqui, o Bernal já disse que tem 96% aplicado, por que é? Por que é que estão reclamando? Tem 90%, não tinha nada, não tinha, era zero aplicado, o programa simplesmente não existia, era brincadeira, era sacanagem contra Campo Grande, não tinha nada, zero. Depois, com o evento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, da Assembleia Legislativa, descobriu-se que realmente o programa era uma grande fraude, que alguém tinha roubado do município de Campo Grande, 10 milhões de reais, para implantar um programa que não existia. Ontem eu ouvi o prefeito, não, porque o ministério suspendeu, porque o prefeito anterior, no caso o Bernal, mandou lá para o Ministério da Saúde, um catatal, explicando que o programa não funcionava, quer dizer, e não funcionava mesmo, quer dizer, o auxílio esbernal, não fez mais que a obrigação dele, qualquer prefeito que tivesse entrado, tivesse encontrado a bandalheira, teria mais é que mandar, tirar a bomba, sair da minha mão, porque no meu colo, vai explodir no meu colo, não, passa para frente. Qualquer prefeito, qualquer governador de Estado, vai ter que fazer isso, está errado, não foi ele que errou, mas passa para frente. então ele passou para frente, e o ministério, é claro, suspendeu o convênio, unilateralmente, nem consultou, consultar para quê? Depois de denúncia feita pela AGU, todo mundo denunciando, a CPI, foi claro, os documentos que tem na CPI, provam que Campo Grande foi roubado, foi a maior fraude, e tem alguns coleguinhas da imprensa de Campo Grande, que acham que o GISA estava funcionando, que agora não vai funcionar mais, que agora, e agora, perguntaram ontem, e agora, como é que fica, prefeito, a população não vai ser mais atendida pelo GISA, a população não vai sofrer mais do que já está sofrendo, por quê? Porque o GISA nunca existiu, o GISA foi uma lenda, que se criou, para se meter a mão em 10 milhões de dinheiro, do dinheiro do povo, dentro do Ministério da Saúde, dentro da Prefeitura de Campo Grande, dinheiro que sai do nosso bolso, dinheiro do nosso imposto, agora, o prefeito fala que vai pagar, vai, ontem, o GISA depositou um milhão e meio, vai pagar em suadas prestações de 100 ou 200 mil reais, ao Ministério da Saúde, e agora, nós vamos cobrar do prefeito, que ele cobre daqueles que ficaram com dinheiro, porque o dinheiro não está no cofre da Prefeitura, o dinheiro deve ter algum cofre de alguma residência, de algum banco, aqui ou lá no estrangeiro, sei lá, mas o dinheiro não está aqui em Campo Grande, eu acho que o prefeito tem que pagar, mas tem que ser rigoroso, na cobrança da devolução desse dinheiro, aos cofres da Prefeitura Municipal, para mostrar que realmente, neste problema, ele não é responsável, mas é, como prefeito de Campo Grande, o principal interessado, falei e está falado, muito bem, seu Sérgio Cruz, o senhor...